Três motos dessas, quando ele disse isso, quando ele disse isso, ele não disse isso para mim, ele disse isso junto com os colegas dele lá, quando ele disse isso, eu escutei e fiquei calado, porque a gente sabe que tu tem momento para responder, no momento que ele veio conversar comigo para pedir, para tentar fazer um acordo, eu disse, tá certo, vamos fazer o seguinte, me dá 10 mil reais, que aí eu não te processo civilmente e tu responde só o criminal lá. Aí ele pulou para trás, eu disse, gente, mas tu não disse que teu sapato compra três motos, vem que teu sapato compra a moto, então, eu já fiz isso, eu não tinha nem ter interesse de nem um centavo desse pessoal, eu fiz isso para dar resposta pelo que ele disse, que o sapato dele comprava três motos da minha esposa, não é pelo dinheiro, não é pela moto, porque ele podia ter matado a mãe de alguém, ele podia ter matado a filha de alguém, ele podia ter atrapalhado a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, entendeu, é por conta de condutas desse jeito, que esse tipo de gente se esconde atrás de um mandato de vereador, de uma mãe prefeita, de um pai deputado, então, esse pessoal, eles têm que entender que a justiça está aqui para todos, todo mundo, entendeu, é a advocacia trabalhista, dentro do, quando eu digo trabalhista, no sentido de estar lutando, tá, é delegada, é policial, todo mundo, é lutando pelos direitos de todo mundo e respeitando, e não se escondendo atrás de comandante de vereador, filho.